eu tô tá vendo aqui aqui tem uma estrada que vem lá de casa lá na beira da seca aqui é o pomal aí eu tô carregando esse litro aqui que era o museu o museu caiu cara o museu caiu meu velho museu caiu aí eu tô carregando rapaz cada bondade dessa aqui é 300 litros cada bondade dessa então tô carregando mais meu neto aí eu tô carregando aqui né pra rapaz em buscar o litro né que era o museu né aqui ó era o museu com mais de 3 mil litros pet 3.500 garrafas pet gente tá vendo aqui ó ó tá vendo aqui ó eu vou catar tudinho né para o rapaz em buscar né aqui ó ó muito que é peça antiga a peça antiga é